Ah, mano, cheque sem cado, mano. Home Playboy! E aí, irmão? Suave cupicha? Suave, mano. Oh, e esse skateão aí, irmão? Oh, mano, montei o skateão do jeito que eu quero, mano. Rodinha, rolamento, shape, tudo na medida certa, mano. Tô muito feliz, mano. Agora o rolê estrala. Oh, empresta o board pra mim logo ali, mano, e voltar já rapidão, mano. É só porque eu preciso resolver um VO aí, mano. Bora, mano, vou confiar em ti. Oh, mano, pode confiar mesmo, mano. Pode confiar mesmo e... E tu tá ligado, né, mano? Se acontecer algum bagulho aí na pista, tu só me conecta, né, mano? Porque eu tenho uns contatos aí nos cria, tá ligado? Só me conecta que o pai já vem, mano. É papo é isso mesmo. Oh, já volta aí, irmão. Já volta aí. Tudo bem. Tchau. Eu tenho que trocar o meu shape pintado, mano Ele nem vai perceber se eu fazer o mesmo detalhe, né Não vai perceber Ele nem vai perceber, mano Prontinho, mano Uma eternidade depois Mano, ficou igualzinho, mano Igualzinho Igualzinho Skatão novo Ô, mano, altos board, hein, mano Valeu por me apoiar, mano Na real mesmo Ô, mano, pode crer Qualquer coisa liga a nós, mano Que cara, otário, mano Mano, olha isso aí, com altas naves, mano Rodinha, bone Ô Que cara, otário Vou até sair na perna Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau